Música Aqui na fazenda de Mário Mascarenhas foi idealizado um projeto para que possa suprir toda a propriedade Essa unidade aqui, ela possui bombas submersas que retiram água dos poços Essas bombas abastecem alguns tanques aqui tem, acredito que 26 tanques que ele tem criatório de tambaquis Esses tanques também precisam de energia para poder fazer a aeração e depois ele ainda aproveita a água para irrigar a parte aqui onde ele cria carneiros E ele fazia isso com um gerador a óleo diesel Nós captamos a energia solar através dessas placas que vocês viram aqui que aproveitamos a cobertura do curral e essa energia que vem do sol ela é convertida em energia elétrica esse é o processo de conversão fotovoltaico como essa tensão que a gente chama ela chega aqui em corrente contínua nós precisamos converter então aqueles inversores ali fazem essa conversão para que você consiga utilizar essa energia nos equipamentos comuns de corrente alternada da fazenda e nós temos aqui controladores de carga que estão carregando um banco de baterias para que oscilações que ocorrem quando por exemplo passam a nuvem você não tenha uma perda de disponibilidade de energia nas bombas então nesse caso aqui a gente tem a segurança das baterias poderem suprir momentos de pico de demanda ou quando você tem uma geração baixa à noite por exemplo que não tem geração e ele também alimenta a residência dele onde tem frisa tem alguns outros equipamentos e dessa forma nós tornamos a propriedade totalmente autossuficiente de energia com uma fonte limpa e inesgotável nossa origem é alemã então nós trouxemos toda uma tecnologia baseada na nossa história alemã para cá para o Brasil as placas elas são alemãs elas são um pouco diferenciadas das placas que se acham hoje em dia no mercado brasileiro e essa parte em especial aqui para a fazenda do Mário Mascarenhas nós nos concentramos em uma tecnologia de ponta uma tecnologia de altíssima qualidade que venha realmente abastecer a demanda dele porque ele não tem energia da rede hoje o nosso equipamento ele é financiável por diversas linhas de crédito nós vamos começar a pagar esse equipamento daqui a três anos nós estamos vendo aqui isso aqui ficou chique demais simples e funcional o nível de satisfação nossa hoje é imenso são equipamentos modernos equipamentos digamos assim lindos e funcionais então estamos super satisfeitos com esse sistema de energia solar vamos para mais ery e aí e aí e aí e aí e aí